Mais ninguém saiu! Mais ninguém saiu! Tem vacia em forma de samba, tem que sair! Não quero estar de volta, você me machucou, não podem faltar! Ai, ninguém saiu! Ai, ninguém saiu! Tem vacia em forma de samba, tem que sair! Não quero estar de volta, você me machucou, não podem faltar! Ai, ninguém saiu! Ai, ninguém saiu! Os professores morreram, já foram se aproveitar, foi o povo da Portela, foram no Imanca! E se o muro não desce, a cidade ia chorar! E por isso resolvemos a sair, tem que sair! Ai, ninguém saiu! Ai, ninguém saiu! Tem vacia em forma de samba, tem que sair! Não quero estar de volta, você me machucou, não podem faltar! Ai, ninguém saiu! Ai, ninguém saiu! Ai, ninguém saiu! Tem vacia em forma de samba, tem que sair! Tchau, tchau, tchau. Tchau.